Era um frateiro quando eu estava em confusão Pelas estradas me deu sangue derramado Pra viver morro sem Deus Agora eu estou Pra Deus a salvação Hoje eu não sei o que eu estou aqui Agora eu estou feliz Tudo que eu tenho é que esse lugar está caliente O lugar está caliente O lugar está caliente Eu sou o lugar está caliente O lugar está caliente Eu sou o lugar está caliente O lugar está caliente Eu só gostava que eu estou achando Não faz como eu estou aqui Agora eu estou Trabalhe Jesus Hoje eu estou feliz Agora eu estou Agarra os tempos hoje Paraíba para o Senhor Então a gente diga para as pessoas que vão cumprir uma palavra de Deus, até que um dia o evangelho eu aceitei, desanimando as sagradas escrituras, acendendo os do inferno e sabendo, até o meu peito, nós podemos falar do Senhor, nós podemos falar do Senhor, mas adentro tem uma pessoa que está sendo linda de canção do mundo, mas adentro tem uma pessoa que não pode mirar, não faça, mas nós outros não estamos acendo, vendo só a predicação da palavra de Deus. Olhe a sala de investimento e vamos, o lugar que está vazando, o que nós vamos, o lugar que está vazando, o seu lugar, a mesma peça que eu me liga, nós observamos, os irmãos da rama, a mesma peça que eu me liga, e todas as personalidades que existem dentro da terra que é a terra que eu me liga, A vontade está no fim, pois assim está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não preciso, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Eu não posso ficar, a vontade está no fim Mas ele fala, olha, tem uma morte espiritual. Vocês precisam passar por essa morte e vencer essa morte espiritual. E a única forma de você vencer essa morte espiritual é aceitando a Jesus Cristo. Só dessa forma você pode vencer a morte espiritual. O Romanos 3,23, o apóstolo Paulo ali falando, sobe a condenação e dizia que todos, todos trocaram e destruídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém aqui que diga, ah, eu sou uma pessoa muito justa e mereço a salvação. Ninguém pode chegar aqui batendo um peito e dizer que é uma pessoa muito boazinha e merece salvação sem aceitar Jesus Cristo. É impossível você receber a salvação. Tem que haver um pegador do evangelho para que faça convite a você. E esse pegador não pode estar envolvido com idolatria, não pode estar envolvido com homossexualismo, não pode estar envolvido com lesbianismo, não pode estar envolvido com bebedice, não pode estar envolvido com idolatria, nem um doido de adoração aqui na Terra. Não, que o único doido de adoração o Senhor falou. Jesus Cristo, ele dizia, os verdadeiros adoradores, a mulher samaritana que ficou ali e recebeu essa resposta de Jesus Cristo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito e a verdade, porque Deus é o Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem o Espírito e a verdade, glória seja dada em nome do Senhor. Mas hoje as mensagens que nós temos visto aí, muitas vezes, os irmãos gostam muito de falar no tema amor. Há que falar do tema amor, para que as pessoas possam se sentirem pelo sentimento nos seus corações e aceitar Jesus Cristo. Porque se falar de uma forma amorosa, todo mundo vai gostar. Mas quando Jesus pegava o Evangelho, ele chegou a chamar aqueles fariseus e saduceus, raça de víbora. Se eu vou falar dessa forma, algum discípulo chegar a dizer, Senhor, não vamos mais andar contigo, não. A tua pregação é muito dura. Ninguém suporta essa pregação. É diferente da lei. É diferente dos costumes que nós temos recebido na lei. Que pregação dura é essa, Jesus Cristo? Quando João Batista foi anunciado antes, não é Deus Jesus Cristo nasceu antes? Seis meses antes do nascimento de Jesus nasceu, João Batista, e ele começou a anunciar o arrependimento dos pecados. Arrependimento dos pecados, através do batismo, da imersão nas águas, do Rio Jordão. E todas as pessoas que eram imersidas no Rio Jordão, estavam ali, dando testemunho de que tinha aceitado o perdão de Deus nas suas vidas. Mas João Batista também é duro, queridos. Nas suas mensagens, eles chamavam os fariseus e saduceus, raça de víboras. Se arrependam dos seus maus caminhos. Ele falava duro com aqueles homens da lei, naquela época, fariseus e saduceus, que defendiam a lei, estavam ali para criticar. O batismo de João, de arrependimento dos pecados, mas Jesus não, mas João Batista, ele disse aí, olha, vem um que é maior do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vem um maior do que eu. Vem um maior do que eu. João Batista ali era tido pelo judeus como profeta naquele passado, no passado, mas ele disse, eu sou profeta, sim, mas tenho um maior do que eu. Jesus Cristo, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória seja dada ao nome do Senhor. João Batista era muito duro, mas pedaços, queridos. E ele denunciou ali no palácio de Herodes, porque Herodes estava duterano com a esposa do seu irmão Filipe. Estava duterano. E João Batista estava ali condenando aquela atitude de Herodes. você está duterano, você está duterano. Deus condenou o adutório, Deus condenou o adutório. E terminou, todo mundo sabe a história do que aconteceu com João Batista. A filha de Herodes pensou ali para Herodes e ele achou muito bonita a dança de Herodes ali, a filha de Herodes achou muito bonito e disse, tudo o que darei que tu pedires. O que te pedires, te darei. E a mãe dela disse, olha, perde a cabeça de João Batista. Perde a cabeça de João Batista. Apesar daquele Herodes ser ali, quem mandava ali, quem tinha a hora, quem tinha poder ali no passado, de mandar matar, tirar a vida, ele tinha seu poder, mas ele entendia que João Batista era um profeta, o homem de Deus. Ele entendia isso. Mas como ele tinha uma palavra que ele tinha dado ali naquela época, tudo o que tu pediu, te darei. Mas como tinha questão da honra do rei, de imperador naquela época, então ele teve que atender o pedido ali da filha de Herodes. de Herodes, teve que atender o pedido da filha de Herodes. Corta a cabeça, dergola a cabeça de João Batista, ele entra no prato. E assim fizeram o que eles. Levaram o João Batista encarcerado, e lá dergolaram, o João Batista trouxeram a sua cabeça numa bandeja e entregaram a lei. Aí ela diz ali, entregaram a ela diz. Veja como João Batista era duro nas suas pensagens, na sua palavra, chamava aqueles que falam de Deus, sabe o Seu, raça de víbora. Mas por que ele pegava assim, queridos? Muitas vezes as pessoas podem até dizer, por que ele não trouxe uma mensagem mais amorosa? Mas será que ele não entendia que aquele povo era de coração duro? Um coração de pedra? E não queria aceitar o Evangelho? Por mais que se pegasse a mensagem amorosa, mas eles não aceitavam, ao contrário, blasfemavam do Evangelho? Falavam mais do Evangelho? Foi preciso que João Batista falasse duro, raça de víbora, se arrepender-vos, se arrepender-vos dos pecados? Foi preciso que João Batista falasse duro, Jesus também, falava assim também, em momentos ali, em que as pessoas estavam brincando, e até passam no Evangelho, e ele estava a falar duro, com aqueles homens do passado, raça de víbora, arrepender-vos, e quer do Evangelho? Jesus também falava assim, falava dessa forma, muitas vezes nós pegamos no Evangelho, e nós sabemos que tem dois mortes, ou nós trazemos a mensagem, que fala aos céus, de amor, algumas passagens bíblicas, que fala de amor, mas nós também podemos falar, como profeta aqui na Terra, para dizer a humanidade, que se arrependa dos seus mais caminhos, e aceite Jesus Cristo, e deixe o homossexualismo, deixe o lesbianismo, deixe a prosseguição, deixe a bebedice, nós podemos também, ter a mesma atitude do profeta, aqui na Terra, porque não é fácil, hoje, as pessoas bastam do Evangelho, e estavam vendo o vidro ali, nos Estados Unidos ali, na América, onde há criança, uma criança que houve, de seis anos, sete anos de idade, não sei mais ou menos, a idade dela, enquanto aquele jovem pregador, estava ali anunciando o Evangelho, sabe o que foi que ela estava fazendo? E estava dizendo ali, brá, 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 cala, que cala, mandando o pregador, se calou a criança, de seis anos, a sete anos de idade, ali nos Estados Unidos da América, começava ali, gozar, falar, conta, cala aqui, cala aqui, e nós olhamos ali, o que acontece nesse país? Aboliram, no ensino bíblico, das universidades, das escolas, o que acontece nos Estados Unidos da América? Aí aqueles jovens rebelam, pegam a arma, e saem matando muitos jovens ali, e aparecem na Lívia, um jovem matou dez, quinze pessoas, armadas ali, nas universidades, dos Estados Unidos da América, vejam que situação, por isso. E por que acontece isso? Aboliram, a Bíblia, sabendo o ensino, da palavra de Deus, das universidades, queridos, aboliram, não querem saber mais, da palavra de Deus, não querem mais, nas universidades, meus Deus, que situação, hoje está aí, no Congresso Nacional, coisas vergonhosas, as pessoas, elegeu aí, deputados, para representar, Cássios, representar Cássios, não é representar o povo não, não é para representar o povo, mas representar Cássios, de homossexuais, de LGBT, esse tipo de deputados, que estão ali no Congresso, é uma mocheira, queridos, e naquele momento, naquele Congresso Nacional, vergonha, onde já se viu, elegeu pessoas, que dão caneta ali, naquele Congresso Nacional, meu Deus, que vergonha para o Brasil, que vergonha, coisas vergonhosas, nós temos visto, já imaginou, se João Batista estivesse aqui, o que que ele diria, meu Deus, se Jesus estivesse aqui, o que que ele diria, queridos, porque aquilo aí, deixa uma pessoa, que ele irada, com esse tipo de pecado, no Congresso Nacional, meu Deus, que situação, se continuar, do jeito que está, o Congresso Nacional, Deus vai descer, com a justiça, aqui no Brasil, Deus vai descer, com a justiça, as pessoas estão brincando, com Deus, achando que Deus, não vai fazer nada, pode continuar ali, transmitindo, além de Deus, pegando, dando o caneto ali, e mostrando ali, na mídia, no Congresso Nacional, que representa, uma classe, mas não representa, o povo brasileiro, não, representa, uma simples classe ali, uma minoria, de pessoas, que defendem o pecado, a prostituição, a homossexualidade, o lesbianismo, o aborto, e tem uma minoria, que está ali, defendendo uma classe, defendendo uma classe, mas ninguém, quer saber do Evangelho, ninguém, quer saber, de se arrepender, mas como Deus, sei que, quando o bem, vem, é que vai ver realidade, quando chegar ali, abre um prato, não, não serve glória, mas, nas portas ali, do inferno, é que vai entender, o que eu estava aqui, falando do Evangelho, e se arrepender, se for mais criminal, não vai acontecer isso não, não existe inferno não, tudo é céu, todo mundo vai para o céu, cheio de pecado, lá no céu, não é pecado, então é isso que nós temos, visto aí, nos causa, vergonha, um congresso nacional, onde tem pessoas ali, que são eleitas, representam a classe, de pessoas, que defendem, a imoralidade, a perversão, a imodície, a imodície, o pecado, a imoralidade, a homossexualidade, o legionismo, o aborto, ou esse tipo de gente, que tem um sítio ali, eleita, para defender, no congresso nacional, uma classe, mas não o povo brasileiro, não o povo brasileiro, chegou o líder desse partido aí, quando a declaração aí, eu não falo aí, de um país aí, não sei se foi da Venezuela, e chegou dizendo, que o povo brasileiro, defendia a revolução, venezuelana, meu Deus, que coisa absurda, onde é que o povo brasileiro, vai defender, uma revolução, venezuelana, queridos, onde as pessoas, estão sendo mortas, os jovens, estão fugindo, da Venezuela, para outros países, por causa, da perseguição, que estão sofrendo, nesses países, e dizendo, esse líder aqui do Brasil, de um partido aqui, muito conhecido no Brasil, chegando a dizer, não, o brasileiro, está do lado, da Venezuela, está do lado, de Maduro, o brasileiro, defende, esse regime, comunista, da Venezuela, veja, que absurdo, queridos, uma pessoa, falar em rede nacional, dizer, que nós, estamos a favor disso, mentira de satanás, nós, não somos a favor, do comunismo, não, não, queridos, Jesus, os discípulos, nos profetas, no passado, desde, nos patearca, no passado, sempre foram, homens pósperos, homens pósperos, eram pessoas, que conseguiam, adquirir, despropriedades, mas, com trabalho, construindo o seu rosto, e é dessa forma, que o homem conquista, riquezas, aqui na terra, trabalhai, 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 queridos, para que você, possa conquistar, alguma coisa, aqui na terra, e depois, se você, calgar uma posição, póspera, aqui na terra, de riqueza, mas, foi construído, o seu rosto, trabalhando, trabalhando, é dessa forma, que nós, conquistamos as coisas, aqui na terra, foi assim, no passado, é também, nos dias, tem que ser também, nos dias, atuais, trabalhar, trabalhar, construído, o seu rosto, vai a ser jogada, ao nome do senhor, mas é assim, vamos, agradecer ao senhor, e pedir a ele, a sua direção, que ele nos ajude, aqui neste lugar, e lhe abençoe, dentro de muitas vidas, quem tem recebido, o evangelho, Deus amou, manda de tal maneira, que Deus, seu filho, no gênero, para que todo aquele, que não pensa, mas tenha a vida eterna, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, ninguém vê o pai, não se pôs a justiça, então é preciso, falar com força, para que as pessoas, estejam loucas, não escutam mais, a voz de Deus, não escutam, não escutam mais, o evangelho, mas preferem, escutar a voz do mundo, da debatice, da proscrição, da criminalidade, das dobras, preferem mais, ouvir essa voz, mas quando se fala, do evangelho, de forma dura, para que ele consiga, entrar nos teus ouvidos, e você possa, entender que nós, Jesus Cristo, ele, falou, ele, seu caminho, a verdade e a vida, e ele não estava brincando, em perigos, não estava brincando, esse mundo está aí, em precário, se você entrar numa favela, se você entrar em qualquer lugar, ele deve ter que ir para a classe social, você vai viajar, as pessoas não estão nem ligando mais para Deus, é na bebediça, é nas drogas, é na prostituição, é coisas vergonhosas, queridos, e as pessoas querem justificar, sua atitude, no pecado, ah, porque são pobres, são pobres, e porque são pobres, vão pecar agora, tem liberdade para pecar, que história é essa, queridos, não tem essa justificativa não, por ser pobre, eu agora posso pecar, não, queridos, nós temos que ter uma vida, íntegra, na presença de Deus, em santificação, sem a qual ninguém relacionado, e anda, o homem tentar se justificar, pela sua condição social, não, não tem justificativa, diante de Deus, não, queridos, não existe, ou você aceita Jesus Cristo, ou não, você tem a escolha, ou aceita Jesus Cristo, ou não, e viveu no passado, no exército, quando nós, entrava no exército, as pessoas tiravam brincadeira com a gente, olha, você não fazia o exame da goma, quem se lembra disso, mas era brincadeira, tudo, era simplesmente uma brincadeira, o exército não fazia isso, mas para vocês terem ideia, da honra da dignidade, que era, que é o exército brasileiro, que é o exército brasileiro, não aceitava, esse tipo de atitude, no quartel, nós, teríamos que ser homens, varões, varões, de Deus, eu digo assim, mas tem que ter pessoas também, de outra fé, não sei, mas ali, o exército, valorizava as pessoas, que é homens, honrados aqui na terra, que pesaram pela honra a Deus, homens, mas, não admitiu, queridos, não adentro passando, a natureza, criada por Deus, não, eles não aceitavam, e foi criado homem, a mulher, foi criada mulher, e o Senhor diz, crescemos e multiplicá-los, e seres fecundos na terra, e assim, é a criação de Deus, Deus não criou Ivo, Deus não criou Eva, nem Ivo, não é assim que as pessoas dizem Ivo, Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo, não, Ele criou Adão e Eva, Ele não criou Adão e Ivo, não, isso é invenção e satanás, e nada de outras pessoas ali, se mobilizaram, é a família, é questão de amor, é questão de amor, sim, porque as almas estão perecendo, e se a pessoa perecer nessa condição, de afeminado, não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino dos céus, os adultos, não herdarão o reino dos céus, quem pratica a deprediço, não herdarão o reino dos céus, quem pratica a idolatria, não herdarão o reino dos céus, quem pratica o lesbianismo, não herdarão o reino dos céus, não adianta, a justiça, a lei querer impor aqui na terra, porque com isso a lei impõe, a lei impõe que as pessoas sejam submetidas, e às vezes a lei que é criada pelos homens, quer passar por cima da lei de Deus, queridos.